Contemple as flores, dance com o vento, escute a neve chamando você, sinta os seus sonhos a se erguer e voar. Voe pro lugar, onde pode achar, sua estrela e seu condão, voe pro seu coração. O arco-íris tem te tocar, sinta a magia solta no ar, as fadas espalham seu brilho na noite a voar. Voe pro lugar, onde pode achar, sua estrela e seu condão, voe. Voe, voe, voe pro seu coração. Voe, voe, voe bem alto até alcançar. Voe, voe, todas as coisas que pode sonhar. Voe pro lugar, onde pode achar, sua estrela e seu condão. Voe, voe sem temor. Por onde você for, abra suas asas ali. Voe, voe, voe pro seu coração. Voe, voe, voe pro seu coração. Voe, voe pro seu coração. Obrigado.